Música Programa Jornal Sertanejo na TV Que sucesso hein Maria? Sucesso, graças a Deus É um melhor que o outro Graças a Deus Que passa aqui nesse palco, viu? É só sucesso, né? Obrigado pela sua audiência Obrigado a todos os telespectadores que estão acompanhando Dançando junto, festejando com o nosso programa Com o programa Jornal Sertanejo na TV Na TV E agora? Ivan Tavares É sucesso hein Como eu queria Meu Deus Ter ela agora Nos braços meus Eu preciso dela Eu sem você Me sinto tão sozinho Sou mesmo um pássaro Fora do ninho Um barco sem vela No mar sem vento Ai, 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 meu Deus Que suprimento Daria tudo Para viver Ao lado dela Até morrer Mesmo que ser Mesmo que fosse Só por um dia Ai, 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 meu Deus Como eu queria Ai, 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 meu Deus Como eu queria Ai, 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 meu Deus, como eu queria Ai, 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 meu Deus, como eu queria Se eu tivesse o poder nas mãos Eu mudaria o nosso país Eliminava toda violência E faria com o mundo feliz Semeava só felicidade Faria ao mundo um jardim em flor Do semblante um sorriso aberto Espalhando fagulhas de amor Do semblante um sorriso aberto Espalhando fagulhas de amor Extinguia as armas de guerras Evitando ataques nucleares Davam fim nessa bomba atômica Que destrói a terra e os mares Tirava do meu planeta Os autores da corrupção Eliminava os grupos fraudulentos Reconstruía uma nova nação Eliminava os grupos fraudulentos Reconstruía uma nova nação As drogas faria o remédio Para curar o próprio dependente Na prisão deixava o culpado E libertava só os inocentes Pagava bem a quem mais trabalhasse Ao homem justo dava o meu aval Distribuía melhor essa renda E acabava com esse carnaval Distribuía melhor essa renda E acabava com esse carnaval E acabava com esse carnaval É o sucesso, Ivan Tavares Muito bem, e aí Ivan, CD na praça? O nosso CD está sendo preparado aí Mas acredito que o mais breve possível estará nas lojas Como lá no Nordeste já está, né? E só tenho a agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida A Maria José Franco do Jornal Sertanejo Ao Emerson, toda a equipe, toda a produção do Jornal Sertanejo na TV E a todos vocês que estão prestigiando aqui o nosso trabalho O nosso muito obrigado Está aí, ó Ivan, muito obrigada Você é uma pessoa sensacional Conheço o teu caráter, conheço você muito bem E parabéns por esse estilo teu E você já tem um CD rodado aí Você já está pelo Nordeste afora E em São Paulo você está preparando um outro, não é isso? Exatamente, Maria Como eu falei agora, você sempre me dando esse apoio total E estamos fazendo de tudo para que o nosso CD vá para as lojas Porque o pessoal pergunta onde está o CD E nós temos que agora, nessa volta para São Paulo Se Deus quiser colocar o CD nas lojas Eu queria dizer também que o nosso telefone para contato Se você me permite, mais o Emerson É o 011-3667-0100 011-3667-0100 Uma salva de palmas aí para o Ivan Tavares Obrigado, Ivan É o programa Jornal Sertanejo na TV Provocando emoção, conquistando o seu coração É você, amigo telespectador A audiência do programa, né Maria? Maravilhoso, graças a Deus Vamos chamar aí mais uma dupla maravilhosa Que eu tenho a honra de receber nesse palco Roberto Imeirinho Essa é a noite do nosso amor Aguenta, coração A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Emposte em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace, me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Por mim esse amor Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite A seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Sem cobrir Encoste em mim Porque nos seus braços Quero dormir Me abrace, me abrace Me abrace, me beije Deixe o futuro Pra pensar depois Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar por nós dois Falar por nós dois Por mim esse amor Porque me abrace, me abrace Porque levo a certeza Que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Sabe quem tá te ligando É eu bem 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 Esse cara que te ama É eu bem É eu bem É eu bem É eu bem Você é o meu veneno Minha dose de loucura Você é a tentação Que me faz perder o sono Você faz eu viajar No meu sonho e pensamento Se um dia eu te perder Eu acho que eu não aguento Sabe quem tá te dando É eu bem 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 Esse cara que te adora É eu bem 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 Esse cara que te ama É eu bem 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 O dia que eu não te vejo Encho a cara de cachaça E viro um bicho do mato Um pouquinho atrás da caça Você é minha gatinha E eu sou o teu gatão Você é minha lioa E eu sou o teu lião Sabe quem tá te dando É eu bem É eu bem É eu bem Esse cara que te ama É eu bem É eu bem É eu bem Roberto Meirinho É um sucesso hein Que prazer enorme estamos aqui Viemos aqui dar um abraço a essa pessoa maravilhosa Essa coisa linda Muito obrigada pela recepção Você é nossa irmãzinha A gente te ama de coração Muito obrigado Roberto Meirinho É uma emoção muito grande Hoje o meu coração acho que tá quase parando Mas é difícil Vocês não tem ideia O que é Trazer pessoas como vocês É uma satisfação muito grande Nós que somos fãs do seu trabalho É o reconhecimento do jornal sertanejo agora vindo pra televisão Somente vai acrescentar muito mais pra música sertaneja E afirmar todo o sucesso que você já tem no jornal Agora na televisão também Aí ó É o sucesso hein Coração mesmo Maria José Você sabe que você é uma pessoa que a gente ama Ama, ama, ama E com certeza né Veio pra NGT O canal que mais cresce no Brasil Verdade É tá todo mundo Aí ó Comentando isso O pessoal tá comentando Maria você foi começar num canal grande Eu falei mas eu tenho que querer grande Porque se você que é pequeno você é pequeno Então esse canal foi que nos deu Esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez Na televisão Parabéns pela produção Produção sensacional O Emerson fazendo aqui também arrebentando A produção, os câmeras A estrutura que a NGT dispõe aqui A receptividade conosco foi muito grande E nós estamos felizes por estar aqui E a direção da emissora também Quero parabenizar eles Por essa iniciativa maravilhosa desse programa sensacional E agora vamos vender? Vamos vender o peixe É isso aí É só ligar aqui na NGT Falar com o Magno No 2827 2600 Ou 8654 8484 Você liga aqui na NGT E contrata Roberto e Meirinho Para um super show para vocês aí Que maravilha Tá dado o recado Casa também Casa também Que bom Que bom Então nós estamos encerrando o nosso programa E assim nós agradecemos na audiência de todos vocês E dizendo desse jeito Sem você amigo telespectador Nós não somos ninguém Aguardo pela sua audiência Até sábado que vem E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto